E aí pessoas e pessoinhas, tudo bom? Aqui é a JuGamer e hoje eu tô no Murder Mycer 2 e eu tô aqui sozinha E eu vou mostrar pra vocês como eu sou pró, por quê? Porque eu acho que eu sou pró Mentira, é só porque eu quero jogar mesmo, porque eu gosto desse jogo Então não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo E deixar muito like aqui pra ajudar a gente Tem dia que eu tô pró e tem dia que eu tô noob E provavelmente hoje eu vou estar noob porque eu tô gravando Toda vez que eu começo a gravar alguma coisa ou mostrar pra alguém, eu fico noob assim do nada, parece mágico Quando eu tô jogando sozinha, eu sou a pessoa mais pró do mundo Mas é isso Tá, eu gosto desse mapa, mas eu também gosto da Biolab Tá, então eu vou pra casa, porque não sei, porque eu gosto dela também Eu não gosto muito daquele negócio lá, eu acho que é o laboratório É, eu acho que é Já vai começar aqui e bora lá, craca, cajota, cajota Será que eu vou ser murder? Não gosto de ser murder Será que você é xerife? E eu sou inocente, eba Cheirei Tá, pelo menos eu posso pegar a arma, se eu cheirei de morrer Então só bora Vamos passear Ah, agora que eu vi que é o mapa lá que eu não botei Legal Eu vou pegar a moeda então, porque eu quero ficar rica E é isso Ai meu Deus, meus fãs estão me ligando Eita menina Eu vi, hein Eita bebês Tá bom Vamos espiar ela Eu adoro seguir o murder Sei lá porquê, gente Mas é isso Cadê ela? Opa Ah não, eu não gosto mais não, gente Eu não gosto Sai, menina Não Não Foi sem querer, não Ela vai clicar Não, 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 não Olha a arma Ai Como eu errei, eu não sei, mas eu errei Ai Ah não, eu não gosto da musiquinha Tá bom Eu não fui boa, porque eu errei E eu não sei como eu errei aquilo Mas eu matei Então tá bom Às vezes eu gosto de ser inocente, sabe, gente Por quê? Porque o murder Mata o xerife Então eu posso ser o xerife Eu acho que deu pra entender isso, gente Deixa eu ver aqui Será que dá pra mostrar os meus mapas favoritos? Não Não gosto desse Mas eu odeio esse Mas eu não gosto desse também Então eu vou no que eu No que eu No que eu No que eu menos gosto Não, no que eu Vocês entenderam Oi, miga Tá Eu queria muito gastar com uma caixa Assim, de facas, né Mas eu sei que não vale a pena Então eu tô me segurando pra não gastar É porque eu não aguento ver dinheiro assim E não gastar, sabe Então vamos comprar Ah não, velho Eu não sei nem o que eu vou comprar com isso Só tô juntando Não sei pra quê E é isso, gente Eu acho que eu vou comprar Essas coisas aqui que não valem a pena, sabe Eu quero pizza Vocês gostam de pizza? E qual é o sabor de pizza? Favorito de vocês? E é impossível alguém não gostar de pizza, né Eu acho Tá Oi, menina Tchau, menina Eu ouvi facadas Vocês ouviram isso? Não sei Tá, eu sinto que foi lá No treco que eu não lembro o nome Aqui, ó É, foi aqui mesmo Eu sinto que é essa menina também Eu sinto coisas Oi, amiga Tudo bem? Você é morder? Hum Suspeito, hein Eita, eita Garelinha do meu coração Vocês já se inscreveram no canal? Já deixaram o like nesse vídeo? Não acredito, não? Deixa o like, então Hoje eu vou esperar vocês verem aqui, ó Vou até sentar Você tem cinco segundos Nem contei Mas passaram cinco segundos Assim, rápido mesmo É a paciência, galerinha Eu quero pegar a moeda E ficar rica logo, sabe? Oi, menina Eu nunca entendi essa skin Mas eu gosto dela Será que a Ice vai voltar A valer alguma coisa Algum dia? Eu espero que sim Porque eu tô com sete dela Então eu vou ser rica Oi, amigo. Não me mata. Oi, amiga. Não me mata também. Por que quando eu quero pegar moeda, eu não encontro nenhuma no caminho? Aí quando eu quero... Não. Aí quando eu não quero, tá cheio de moeda aqui. Tá bom. Eu vou começar a ir para servidores vazios para farmar, gente. Eita. Oi, coleguinha. Tudo bom? Por que eu sinto que é ela? Eu sinto que é todo mundo. Eu tô ouvindo facada daqui de fora. Ele não é. É você, moço? Não, não é ele. Oxe, menino. Tá bom. Oxe. Eu acho que era pela menina loira, gente. Só acho. Sabe, só acho. Ah, tá. Não era. Que legal. Eu esqueci o que eu ia falar, galerinha. Eba, que legal. Eu queria muito jogar como xerife. Ou como murder também, né? Mas eu tenho tanta sorte. Primeira vez que eu quero jogar como murder. Que milagre isso. Eu gosto do hospital. Eu odiava. Esse era o pior mapa pra mim. Mas agora eu gosto dele. Porque eu aprendi muitas estratégias aqui. Inocente. Que legal. Que sorte. Tá. E agora, e agora, e agora. Eita. Mal comecei. Já tô ouvindo facada. O menino tá pulando ali que nem doido. Será que o xerife, o murder, tá aqui? Meu Deus, minha dicção tá tão boa como sempre. Oi, Steve. Tudo bom? É você, colega. Por que você tá me seguindo? Ah, parou. Oi, amigos. Eba. Meus amigos me mataram. Eita, que legal. Era tu, não era? Não, ela morreu. É você. É ela. É ela. Não é não. É o meu amigo mesmo? É... Amigo! Não conheço ele, mas ele é meu amigo, gente. Que desumilde. Você tem uma esquina tão chique. Nossa, velho. Belê, belê, belê. Eu chorei, tá? Eu me sinto traída por uma pessoa que eu não conheço. E... Bem feito. Olé. Gente, vocês viram aquelas novas... Cabeças? Não sei se é cabeça, animação, rosto. Não sei. Parece que cabeça com rosto já. É super chique. Esse negócio assim, sabe? Esse sorriso. E é isso. Ih, calma. Tá chique, hein? Fabiane, vai cuidar, amiga. Vai, Fabi. Você consegue, Fabi. Tá xerife. Ih, deixa pra lá. Corre, menino. Ih, morreu. F. Não mata, Duda. Não. Oxi. Tá bom. Eu acho que ele tá usando, tipo, a minha estratégia. Eu deixo uma pessoa que tá off, assim. E eu fico pegando moeda. Quando minha bolsa ficou cheia, eu mato essa pessoa. É... Economizar... Não, economizar não. Sei lá, gente. Aproveitar. É, aproveitar. Menino. Eita. Que susto, véi. Ai, que bonitinha, Vivi. Esse rostinho é super fofo. Gostei. Eu amo esse cabelo também. Não sei porquê, mas eu gosto dele. Ele me lembra alguma coisa que eu não tô lembrando. Que? Mas é isso. Então vamos para a próxima partida. Agora eu ganho, gente. Eu não vou morrer, não. Essa é a última. Eu vou ganhar. E eu quero ser morda. Eu sou ruim de morda? Sou? Eu gosto de ser morda? Não, mas eu quero ser morda. E eu sou inocente. Tá bom, então. Beleza. Obrigada, morda. Então vamos só fugir. Pegar moeda, matar... Não, pera. É, pegar a arma e matar. Eba. Se é que vai dar tempo, né? Sempre assim... Quando eu tô pegando moedinha toda feliz da vida... O morda dá reset e eu sai do jogo. Eu acho isso um absurdo. Super injusto, ó. E aí, menino. Tá. Ficar longe de todo mundo. Vamos respeitar as... Eu tô esquecendo as palavras, véi. Eu vou ficar calada. E calando. Se liga. Fica ligado. Oi, Steve. Oi, menina fofa. Peraí. A menina fofa sempre é uma assassina. Vocês já perceberam isso? Ou é só nas minhas histórias? Paranóias com o Gamer. Oi, Kauan. Peraí. Moedinhas. Eba. Ai, meu Deus. Eu não gosto de ficar sozinha com uma pessoa no cômodo. No jogo, né? É porque... E aí, tá me seguindo por quê, menina? Você tá me seguindo por quê, véi? Tá. Porque se a pessoa for morda, né? Aí complica pra mim. Porque eu não sou muito boa em desviar da faca. Aí eu só faleço mesmo. Tá, vamos pegar moedas. Nesse mapa, eu acho que nunca tem muita moeda, né? Ou tem? Ah, tá. Tem. É o povo que tá pegando mesmo. Nesse cômodo, eu acho que tem bastante. Eita, menino. Peraí, amigo. Pera. Ai, que legal. Desviar aí do vento. Eba. Tá. Aí, quando eu pego todas as moedas, assim, toda feliz, eu fico falando murder, mata logo. Ah. Foi só eu falar. Sai do jogo? Olha aí, tá vendo? Eu tenho dó de quando isso acontece. Porque isso acontece comigo. Eu fico sem paciência. Saio do jogo, vou pra outro servidor. Acontece a mesma coisa. E é isso, sofro, gente. É triste. Eu não entendo, povo. Eles entram num jogo, assim, de tiro, que dá pra ele ser murder ou xerife. Aí, ele fica lá, parado, assim, off. Hum, vou deixar aqui. Se eu for murder, tudo bem. Tchau. Deixa ali. É murder, tá parado, assim. Pra quê? Pra quê, véi? Mas, então, povo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa muito like. Ativa o sininho das notificações. E comenta muito os jogos e desafios pra gente jogar. Esse foi o vídeo de hoje. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí